Pode ir. E as mansões É, a cidade é foda E as esquinas vêm e vão Oh, não A cidade mexeu com nós E quando andamos pela rua E a repórter te esbarra e pergunta Sobre o clima ou algo mesmo Você desvia Me pega pelo braço E me leva pra outra parte Da cidade Onde o preço Do litrão É bem melhor Onde o preço Do litrão É bem melhor É bem melhor É bem melhor Não vai cobrar Vão me encontrar Dormindo Distância E depois Depois do tempo Que se passou Lembra do mar Do rock Do rock E dos óculos Me perdi Me perdi Do rock 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 Do rock